Pra isso nós vamos precisar de dois mamões, que eu já cortei eles em cubos, ó, eu piquei ele, né, ó. Nós vamos precisar de quatro colheres de cal virgem. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o cal, colocar num guardanapo, fazer uma trouxinha, né, desse guardanapo. Coloca na bacia onde está o mamão já picado e vem com água e cobre ele. Coloca mais ou menos uns dois litros de água e deixa por três horas. Ó, o meu saquinho com cal está aqui. Não pode ser outro tipo de cal, gente. Fora da geladeira, não precisa ser na geladeira. Olha, é passado as três horas, gente. Agora eu vou escorrer essa água, ó. O meu cal ainda está aqui, ó. Se vocês podem ver a trouxinha, ele está aqui. Agora eu retiro ele da água. Vou tirar o cal daqui de dentro e vou lavar o meu mamão em água corrente. Olha, meus amores, depois que eu lavei, eu lavei em umas três águas o meu mamão. Agora eu venho e coloco numa panela com cravo e canela em pau a gosto. E três xícaras de 300 ml de açúcar. Pode ser qualquer açúcar, eu prefiro cristal. Então três xícaras de açúcar. A água, o suficiente para cobrir. Aqui eu tenho um litro de água. Vamos ver se eu vou usar tudo. Eu vou usar um litro de água. Agora eu vou levar ao fogo. O tempo, gente, eu nunca contei, eu nunca marquei. Então eu vou marcar e depois eu venho falar para vocês o tempo de fogo que é, viu? O meu doce já está pronto, mas ele está com pouca calda. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar mais meio litro de água e vou colocar nele para dar mais calda. Bem, a água, gente, aqui eu coloquei mais meio litro de água. Mas a água vocês têm que colocar até cobrir ele, ó. Ele tem que ficar, depois que ele cozinha primeiro com um litro de água, né? Deixa ele apurar bem. Se precisar, vai colocando mais até dar o ponto certo, né? Aí agora ele precisa ficar imerso na calda. Então eu coloquei mais meio litro. Agora eu vou deixar ele ferver mais um pouquinho aqui e já vai tirar. E vou deixar ele nessa calda aqui. E assim ficou o meu doce. Olha, gente. Imerso no caldo. Se vocês gostaram, deixa um joinha. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Esse é o verdadeiro doce da vovó. Olha, pessoal, uma coisa. Eu cortei ele uns pedaços mais finos. Porque meu marido falou, ah, corta mais fino. Ele mais fino, ó, ele dá uma murchada, tá vendo? Se você cortar ele um pouquinho maiorzinho, ó, ele fica mais bonitinho. E fica com, tá vendo que ele tá quase transparente, ó? Ele fica cheio de meladinho aqui por dentro. Então, maiorzinho é melhor. Olha a diferença do maior, do que eu cortei maior, pro que eu cortei mais fino. Então eu aconselho vocês a cortarem maiorzinho os cubos, que fica mais gostoso, viu?